Você é um rapaz muito jovem, mais jovem do que as pessoas acreditam de vez em quando, acho que a política já deve ter te dado algum baque, mas você está começando a sua carreira política de um ponto extremamente alto. Você é talvez o deputado federal mais jovem dessa legislatura. Não? Tem o mais jovem que você? Meu Deus do céu, com quantos anos? Abriram as portas da creche, cara. É mesmo? Confundiram, não é? Mas, então, você é o segundo mais jovem, provavelmente. Você nos deu uma palestra muito interessante, uma vez no IFL, contando como funcionam os meandros, vamos dizer, as engrenagens de dentro da casa. Muito sobre o regimento interno e essas questões. Como renovar no parlamento? Renovar no parlamento é uma coisa, mas renovar no parlamento, sendo que todas essas estruturas já estão postas e que são complicadíssimas de se mexer, que dependem de um jogo político muito fino e muito delicado. Como é que você consegue, ou como é que vocês pretendem conseguir essas mudanças em prol da liberdade num parlamento assim? Perfeito. Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu até brinco que eu já vim mais no IFL de BH do que de São Paulo. Qualquer outro IFL que mais me convida, muito obrigado. Os mineiros são muito mais receptivos do que os paulistas. E dizer que... Foi bem político isso, né? Tipo, estou em Minas, aí eu chego em São Paulo, falei assim, aqueles mineiros malditos nos traíram em 1932. Mas, enfim, até se perdi meu raciocínio aqui já. Ah, sim, como renovar no parlamento? Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante, e é muito mais importante do que as pessoas pensam, conhecer o regimento da casa. Até ele brincou aqui, não, o parlamentar tem diretrizes postas, o artigo 14 e tal. E realmente, infelizmente, é a maior... Aliás, antes disso, tratando do que foi tratado anteriormente, da renovação em si, colocam lá, da mais da metade, etc., mas tem um cálculo do ministro Nelson Jobim, que mostra que, na verdade, renovação pura mesmo, de quem nunca teve mandato eletivo, foi de 17% na Câmara. E boa parte desses 17%, se não a maioria, não tem ideia do que está fazendo lá, ou está fazendo besteira, ou está mal intencionado. Então, eu não tenho grandes esperanças ou grandes perspectivas em relação à renovação do parlamento. E, entrando já no que eu ia falar, boa parte do trabalho do parlamento é conhecer o regimento da casa, o processo legislativo pela Constituição, e saber atrapalhar quando você precisa barrar e ajudar quando você precisa ajudar a fazer o negócio caminhar. Outro dia, por exemplo, um deputado que... Fazer uma coisa bré para não ficar muito chato também, que a lei é chato, eu sei que é chato, eu sei que vocês acham chato, todo mundo acha chato. Eu só não acho chato porque eu sou esquisito, como outras pessoas esquisitas também não acham chato. Mas tem um negócio na Câmara que é verificação. Em regra, a votação é simbólica. Todos aqueles que agora permanecem com os votos aprovados. Então, é consenso, todo mundo, ninguém se mexeu, aprovou. Aí você pede verificação, que é o quê? Para você verificar se realmente está todo mundo lá. E aí, dia desses, eu pedi verificação, logo depois da votação, e aí determinado deputado, que eu não vou citar o nome, mas é namorado da Fátima Bernardes, ele disse que... E não gosta de ser chamado de namorado da Fátima Bernardes, ele disse que... Eu não podia pedir verificação porque a votação já tinha acontecido. Aí eu falei, mas se não aconteceu a votação, eu vou verificar o quê, ô cara pálida? Aí ele... Ele chamou lá, dois, três... Aí, é, ele está certo, ele está certo, dá bom. Aí, verifiquei. E aí, quando você verifica, precisa dar quórum. Em regra, não fica todo mundo na comissão toda hora, porque você está em três, quatro comissões ao mesmo tempo, então, você precisa ligar para os deputados para ir correndo para votar, para dar quórum, para você conseguir avançar com a pauta. Então, 14 pessoas na comissão de trabalho precisam lá colocar o dedinho para continuar a reunião. Só que tem uma malandragem aí. Qual que é a malandragem? Quando você pede a verificação, você pode tirar a verificação a qualquer momento. E aí, o que geralmente, quando a oposição pede verificação, o governo faz? O governo pede verificação conjunta, que é para a oposição não tirar em cima da hora, e aí dá um golpe regimental, uma pedalada regimental no governo. Aí, quando deu 13, eu falei, retira a verificação. E aí, a presidente falou, ninguém pediu conjunta? Eu falei, não, ninguém pediu conjunta. Então, a votação vai ser nominal. Aí, a verificação, todos aqueles que concordam, permanecem como se encontra. Aí, eu, verificação. Por quê? Você pode pedir verificação de hora em hora, mas se você cancelou a sua própria verificação, não conta o prazo do interstício de uma hora. Então, conhecer o regimento é fundamental para você trabalhar na casa e para você mesmo sozinho atrapalhar o trabalho de 15, 14, 16. E nisso, infelizmente, a maior parte dos parlamentares, principalmente os novos, não sentaram a bunda na cadeira nas férias para estudar o regimento, para saber o que está acontecendo, e ficam lá perdidos. E pior, boa parte ainda utiliza o cargo comissionado para contratar cabo eleitoral e não gente que efetivamente conhece o regimento para assessorar. Porque também é impossível você saber tudo do regimento. Você tem um cara que é o regimentalista, que é só para isso, só para te ajudar com isso. Você tem noções gerais. Alguns se aprofundam mais, outros se aprofundam menos. Eu até fiquei triste, porque quando eu fui falar com a assessora da consultoria legislativa, ela falou que o último cara que tinha demonstrado tanto interesse no regimento, antes de mim, tinha sido o Zé Dirceu. Eu falei, puta merda, que histórico. Então, parte do processo legislativo é isso. E outro ponto que precisa ser dito também é utilizar a rede social como instrumento, como meio para se fazer política e se obter um resultado. Então, eu uso o meu Facebook, eu uso o meu Instagram, eu uso o meu Twitter para tornar determinada pauta mais popular ou menos impopular, para que aquela pauta seja aprovada e que eu consiga seguir em frente, consiga aprovar aquilo, e aquilo me ajude na hora de convencer o deputado. A maior parte da renovação utiliza a rede social como fim em si mesmo. Eu uso a rede para quê? Para crescer a minha própria rede. Eu tenho um like para ter mais like. Eu tenho um compartilhamento para ter mais compartilhamento. Então, em vez de estar no plenário atuando de fato para virar voto e para ganhar a votação, é a pancada da live. É o cara que fica lá, mas, galera, estou aqui, votei assim, assim, assado, não sei o quê. Às vezes o cara nem sabe o que ele está votando. Olhou no painel, o líder indicou a votação, ele, não, assim, assado. E fato para vocês, política real. A maior parte dos deputados não lêem o que vota. Dos 513, assim, os 400 não lêem. Fato. Desses 400, a maior parte dá renovação. Também para deixar bastante claro. O pessoal do Centrão lá, o pessoal que vive de emenda regional, que vive de propina, esse sabe o que está votando. Sabe, inclusive, negociaram antes o porquê votaram e o porquê está na pauta. Isso é bom ficar bastante claro. Quem faz o debate qualificado no nosso país, infelizmente, é quem vota em troca ou de propina, ou de emenda, ou de cargo. E também não se iludam em relação à renovação do parlamento, como também não se iludam em relação à renovação do Palácio do Planalto. Quando sai notícia falando que teve 40 milhões para deputado do Centrão votar a Previdência, é verdade. Quando sai notícia falando que o Bolsonaro deu cargo para o Ciro Nogueira para viabilizar a indicação do Eduardo, embaixador no Senado, é verdade. Quando falam que as superintendências do IBAMA dos 27 estados estão sendo loteadas politicamente, é verdade. Do IPHAN, é verdade. E você já teve deputado do PR falando não, realmente, eu indiquei lá e o meu cara não tem a menor ideia do que ele está fazendo lá naquele cargo. Porque o cara é tão de baixo clero que o voto dele é regional. É a velha frase do Renan Calheiros. Não me interessa o que sai no Jornal Nacional, não me interessa o que sai na Folha de São Paulo. O que interessa é o que sai na Folha de Alagoas. E, por coincidência, eu sou o editor-chefe, o dono e o redator. É isso. É esse o cara, é o grosso que está lá. Então, menos expectativas em relação ao que está acontecendo. Porque eu vi muito otimismo aqui e vejo muito otimismo no mercado financeiro. Mas não está assim, não, gente. Vamos lá. Aqui, a gente ainda não achou ali... Esqueci o nome do lugar oculto lá do John Gaut. Oi? O Gautland? É o que ele fundou lá. Atlântida. A gente ainda não achou Atlântida. Atlântida ainda está bem lá submerso, escondidinho. A gente ainda está pedindo autorização para o fiscal corrupto para fazer a ferrovia lá. Quem quer fazer a ferrovia mesmo? Bom, mas só tem liberal fake aqui. A mulher lá que fazia a ferrovia. Danny Taggart. Isso. Danny Taggart. A gente ainda está... Os Taggart ainda estão pagando propina para fazer a ferrovia. Prêmio de formação para quem soube aí. Kim, voltando a você, uma pergunta. Imposto é roubo? É para responder. Vamos lá. Eu não vou nem entrar no mérito. E primeiro, só registrar um protesto aqui, que é água estatal aqui. Oi? Deixar bastante claro aqui que no evento liberal começou já aqui o... Produção, produção, traz uma água particular para o público. Gente, enquanto a gente discutir o negócio que está anos luz de acontecer e ficar perdendo tempo nesse debate, numa masturbação intelectual coletiva, a esquerda é estatista, o patrimonialista e o centrão tomam o poder. Vamos debater política pública o que dá para fazer agora. Vamos debater o que está acontecendo agora. Vamos debater porque a perspectiva do PIB saiu de 3% para 0,83. Você é anarcocapitalista. Nada. Você que não é revolucionário, que não quer pegar em arma e tal, não sei o quê. Que também não sei por que os revolucionários não pegarem em arma também. Porque na internet é tudo machão, né? Eu sou brutalista. Eu não sou esses gradualistas aí. Gradualismo aí é coisa de liberal frouxo. Instituição, contrato social, não assinei nada. Isso aí é coisa de fraldinha, disputar eleição, fazer política. O negócio é acabar com o Estado na revolução. Eu nunca vi nenhum pegar em arma. Só vi pegar em teclado e olha lá. Então, começa por aí. E o outro ponto é, de se fazer agora, eu não discordo nada do que se tem que fazer agora de você, anarcocapitalista. Hoje nós temos estatal de camisinha. Hoje a gente tenta fazer NASA, lança foguete, o foguete cai e mata a gente. Hoje a gente está num nível tão distante de se discutir até o liberalismo no Brasil, que tem gente que... do PSB e do PDT que vota a reforma da Previdência. Assim, a gente está tão num nível ilógico, assim, para discutir ainda um ponto de existência ou não do Estado. Mas isso está tão, mas tão, mas tão longe, gente. Que isso aí é muito legal, tal, para você refutar o outro e falar, não, realmente, eu sou muito mais ético porque eu defendo que o imposto é roubo e eu não legitimo essa quadrilha aí. Mas enquanto você faz esse discurso, você está pagando imposto todo dia. Você não pode fazer nada em relação a isso. Você entra em... O Twitter que você usa para falar que imposto é roubo, você já passou por uma cadeia gigantesca de imposto e de regulamentação e sabe o que você fez em relação a isso? Nada. Então, vamos parar de... Ah, vamos entrar no debate interno aqui, se imposto é roubo, se imposto não é roubo, vamos chamar o outro de socialista, porque aí, da mesma maneira que o bolsonarista radical faz, quando qualquer um faz qualquer crítica ao governo Bolsonaro, chama de comunista, o anarcocapitalista também. Ah, você é um socialista, não converso com você. Sabe qual a diferença você faz no debate público? Zero. Você é um cara que está fadado a ser dominado por quem faz política e controla a sua vida. E vai continuar controlando, porque a única coisa que você faz é fazer birra, ficar com a perna para o alto e chorar. Então, vamos parar, vamos para o mundo prático, porque seria maravilhoso. Eu adoraria se o debate fosse esse, entre minarquistas e anarcocapitalistas. É meu sonho. Eu duvido muito que eu vou viver para ver isso. Mas, infelizmente, meu amigo anarcocapitalista, a vida não é um arco-íris. A vida é um balão, você é o padre. A vida é o governo Witzel. E você é um traficante de fuzil na favela. Então, menos. Kim, eu tenho muitas perguntas para você. Parece, assim, realmente, você é uma celebridade hoje em dia. É tipo, assim, eu tinha que ter uma cota. O bem e o mal, né? Foi, o bem e o mal. Você fala celebridade, parece que eu saio na rua. Não, não parece que eu saio na rua e nem da voadora. Jogar videogame, umas coisas, assim, esquisitas aqui. Vamos manter o foco no evento. Não é coisa esquisita, é que você já passou da idade. Só isso. Não é que essa história é coisa esquisita, videogame. É o mesmo bullying que eu sou lá na câmera. Você vem com essas coisas de videogame aí, não sei o quê. E você vem com essas coisas de emenda aí, vai se laçando. Mas eu sou um pouquinho mais velho que você, sim. Eu vivi um período que ainda o antigo PFL, DEM, era dominado por uma dinastia baiana dos ACMs. É presidente lá, até hoje. É, mas o ACM Vô você não conheceu, né? O ACM Vô foi enxotado da câmera e recebido na Bahia como herói. Eu vivi e vi isso na televisão. Eu lembro dele chegar no Pelourinho e tocar trombeta em cima e os baianos todos embaixo lá. É um grande carnaval que aconteceu na Bahia naquele momento. Mas, enfim, o PFL mudou de nome e virou o DEM. Mas é uma estrutura partidária antiga e que talvez não represente muito os ideais de liberdade, apesar de ser o PFL. Como é que você acha que a estrutura partidária influencia na sua ação como parlamentar? Olha, na minha, eu pessoalmente entrei no DEM justamente pela experiência que o MBL teve com o Holliday em 2016, dele disputando a eleição pelo DEM, e ter vivido uma situação muito parecida com a minha. O presidente da Câmara era do Democratas, lá do Municipal, o Milton Leite. E ele era da base do governo João Dória. E, ainda assim, ele tinha toda a liberdade para criticar o presidente da Câmara e o próprio governo. A mesma liberdade eu tenho dentro do DEM. Eu até me assusto porque eu uso o tempo de liderança do partido para falar mal do próprio partido. O DEM, ele é, sim, um partido velho. Ele é um partido do centrão. Ele é um partido que tem deputados que são fisiológicos, tem ideológicos também. Mas, historicamente, é um partido patrimonialista. É um partido, como você colocou ali, que coloca ali o Estado, que, historicamente, sempre colocou o Estado como o paizão para cuidar das pessoas. E as pessoas eram os coitadinhos e o político era o expoente. Porém, eu tenho toda a liberdade para falar absolutamente o que eu quiser sobre o partido, sobre qualquer figura do partido. E, nisso, eu até faço uma crítica construtiva ao Partido Novo. Porque eu vejo, da atuação do Novo da Câmara, eu concordo mil por cento, todos os deputados do Novo, sem exceção, são meus amigos. Porém, o que eu vejo de estrutura de dirigente partidário é uma coisa muito centralizada e uma coisa pouco democrática. Então, isso precisa ser trabalhado. Partido político não é empresa e não funciona como empresa. Não tem como você controlar do CEO ao faxineiro. Não, os núcleos locais, os núcleos estaduais, municipais, nacionais, precisam ser trabalhados para você ter democracia interna e você ter a participação, inclusive, dos parlamentares e não ser um negócio verticalizado em que você não pode criticar nenhum dos seus dirigentes ou nenhum dos seus membros. Eu não vou citar nenhum nome aqui para eu não comprometer nenhum colega lá de Parlamento do Novo, mas vocês que estão me assistindo sabem, e vocês que conhecem o Partido Novo, sabem que há dificuldade em se aceitar críticas a dirigentes partidários, mesmo quando você é um parlamentar ou mesmo quando você é um governador de Estado. Há dificuldade em se aceitar críticas dessas figuras eleitas aos dirigentes partidários e isso precisa melhorar se a gente quer construir um projeto liberal a longo prazo. Se não, vai ser pessoal da direita, não vai crescer, não vai assumir grande protagonismo porque vai ficar sectarizado. Então, esse é o primeiro ponto. E no segundo ponto, que eu acho importante colocar também, é que, da mesma maneira como a gente vigia o Parlamento e critica o Parlamento e critica as figuras do Parlamento, nós precisamos fazer com o Ministério Público, com o Judiciário e com a Presidência da República. Não dá para a gente acreditar que existe liberalismo econômico, não dá para a gente acreditar que há liberdade, o liberalismo em si, como foi muito bem colocado no painel anterior. Hoje, basicamente, é a liberalismo, o esquerdismo, o conservadorismo, é definido pela trinca de ouro. É cu, aborto e droga. É basicamente o que define se você é um liberal, um conservador ou um comunista. Só que não tem absolutamente nada a ver, como bem colocado no painel anterior, o Burke estava pouco se lixando para o que você fazia com, sei lá, empresa estatal ou casamento gay. Você estava pouco se ligando para isso. John Locke também não queria saber de reforma da Previdência. Então, o que te define como liberal, como conservador, é muito anterior à pauta econômica ou pauta de costumes. Aliás, uma das coisas mais bizarras que eu já vi, e eu até assumo o erro de já ter apoiado um candidato que se definia assim, é o cara que se define liberal na economia e conservador nos costumes. Como se o conservadorismo fosse uma coisa de costume. Não! O conservadorismo, antes de qualquer coisa, é político. É você defender a instituição. É você ser um antirevolucionário. É você acreditar na mudança por meio das instituições. Hoje, não. Hoje tem cara que quer fechar o parlamento e defende que 64, 85 foi democracia falando que é conservador. Isso não é ser conservador. Isso é ser revolucionário. Você é muito mais parecido com Stalin do que você aceita. Isso não é ser conservador. Ah, não. O problema do país é o Congresso Nacional e o Supremo. Era só fechar os dois que resolvia. Meu filho, bem-vindo ao PCdoB. Isso não tem absolutamente nada de liberal e nem de conservador. É muito pelo contrário. Então, isso precisa ser pontuado. E outro ponto também. Não adianta a gente ficar falando de liberalismo econômico e achar que está tudo às mil maravilhas porque a agenda econômica está andando relativamente bem. A reforma da Previdência passou na Câmara e vai passar no Senado, mas a nossa projeção do PIB foi de 3% para 0,83% e vai cair. Por quê? Porque o governo abandonou o liberalismo em si. Não estou falando econômico. Estou falando da natureza do liberalismo. Ninguém quer investir em país de presidente que ataca parlamento. Ninguém quer investir em país de presidente que quer ter hegemonia política. Vocês reparem que da mesma maneira que quando o Lula rompeu com a Marina, ele falou que a Marina queria tirar o prato de comida da mesa do pobre, a mesma Marina que passou fome, eu passei fome, eu tive malária, eu tive malária, eu tive malária três vezes. A mesma Marina que o Lula foi lá e defenestrou. Hoje o Bolsonaro, na direita, faz a mesma coisa. Chama quem é do Partido Novo de comunista, de bumbum guloso. Fala que, está vendo, a moeda é isentão, não me apoiou no segundo turno. Ah, o Itzel agora virou inimigo do Bolsonaro também. Próprio Moro. Olha só, o Moro não estava comigo na eleição, então eu não posso fazer nada. O pacote desse crime não é a prioridade. Todo ator que surge como alternativa ao Bolsonaro nas eleições de 2022, ele trucida. É a mesma coisa que o Lula fez com as lideranças de esquerda. Ninguém vai investir no país assim, minha gente. Pode ter reforma previdenciária do Estado, o que for. Instituição é a primeira coisa que dá confiabilidade para ter segurança jurídica para você botar o dinheiro em um lugar. Por que passou a previdenciária do dinheiro e não veio? Era para ter vindo. Era para a gente crescer 30% e até mais. Não veio pelo abandono do liberalismo. E do conservadorismo. Até mais do conservadorismo do que do liberalismo. Lembrando que conservadorismo, um, não tem nada a ver com ditadura, dois, não tem nada a ver com aborto, três, não tem nada a ver com droga, quatro, não tem nada a ver com casamento gay. Você pode ser conservador e pode ter posições sobre a trinca de ouro absolutamente contrárias uns dos outros. Então, antes de qualquer coisa, vamos permanecer atentos. Porque o cúmulo que eu vi esse ano, o cúmulo desse ano, é auto-intitulado liberal e conservador, criticando pessoas por criticarem o governo. gente, espera aí. O liberal e o conservador surgiram por causa do ceticismo em relação ao Estado. Se eu não posso criticar o presidente da República, eu sou o quê? É bom a gente parar para pensar um pouco sobre isso. E quem critica não quer destruir. Isso é bom ressaltar. O PT caiu por causa de corrupção? Não. O PT caiu por falta de autocrítica. O PT caiu porque não parou para sentar. E por que está dando tanto errado aqui? Por que o governo Dilma está tão ruim? Por que a gente está com essa nova matriz econômica aqui? E a direita está indo no mesmo rumo, muito mais rápido. Por que é engraçado, por exemplo, o Arthur do Mamãe Falei chegar em uma manifestação e falar E aí, você está aqui por quê? Aí o cara fala Ah, estou aqui pela PEC. Aí, o que é PEC? Ah, eu não sei. Por que isso é engraçado? Por que isso aconteceu na esquerda? Porque a esquerda ficou que nem um rei gordo encastelado com um exército que não lutava batalhas há muito tempo. E aí vieram os bárbaros. Os bárbaros somos todos nós aqui. Subindo que nem louco, sangue nos olhos. Vai matar todo mundo. A gente chegou lá, o soldado estava tudo gordo. O rei estava gordo, não conseguiu nem sacar a espada. É isso. A gente estava nesses fóruns aqui, debatendo, estudando, especializando, sabendo o que era mais valia. Estudando a própria esquerda. Hoje, encostar no livro de esquerda, você já é comunista. Estudando mais valia, estudando liberalismo. A gente chegou no ponto de debater imposto é roubo. A gente chegou nesse nível de abstração intelectual. A gente foi nesse ponto do debate. A gente ficou muito bom no debate. A gente se aprofundou muito nas nossas teses. Como a esquerda fez nos anos 80, nos anos 90, ou mesmo durante o período da ditadura militar. Agora, a disputa é ver quem é mais de direita. Ah, não, eu defendo mais a privatização que você. Ah, não, eu defendo mais o Bolsonaro do que você. Tá, mas por que você defende privatização? Você sabe? O grosso da militância de direita hoje não sabe por que defender privatização. Não sabe por que fazer reforma da Previdência. Não sabe por que precisa de reforma administrativa. Se tiver uma mãe e falei de esquerda, hoje nós estamos fodidos. O cara vai vir assim e fala, e aí, você defende privatização? Eu defendo. Mas o que é privatização? Qual é a diferença entre uma concessão, uma PPP, uma congestão e uma privatização? O cara vai olhar para ele... Da mesma maneira que quando a gente pergunta o que é mais valia, o cara fica lá com cara de tacho também, com cara de maracujá com celulite. Então, é isso. Ou a gente faz a autocrítica e corrige os rumos agora, ou os liberais e os conservadores vão estar chancelando e pavimentando a volta da esquerda para o poder e uma esquerda ainda mais radical, ainda mais autoritária, e eu estou preocupado porque eu sei que sua idade fosse presidente hoje e eu ia estar preso. Eu imagino se for o Boulos. Coisa pior. Então, não vamos achar que crítica é para destruir. Não, crítica é para a gente corrigir o rumo, seguir o rumo certo e não pavimentar o caminho para a esquerda. O parlamento, a própria origem do nome parlamento vem de parla, que é de falar, de fala. E eu sinto que muitas vezes o parlamentar sofre dois tipos de pressão, um por falar coisas e um por não falar coisas. Não sei se você sofre, por exemplo, pressão de alas mais radicais do MBL, se você sofre pressão, por exemplo, de movimentos feministas, enfim, se você sofre esse tipo de pressão, e, por outro lado, também vocês já falaram coisas no parlamento, com as quais, assim, nos subterfúgios da política, vocês foram pressionados e etc. Se vocês podem compartilhar isso aqui com a gente. Sim, claro, tem. Mas pode compartilhar. Posso compartilhar. Bom, crítica ao governo Bolsonaro, não precisa nem falar de pressão, porque é tanto o governo pressionando, pedindo para retirar meus... Aliás, isso é muito bom expor. A partir do momento que eu comecei a fazer críticas ao governo Bolsonaro, o PSL e o governo começaram a orientar para retirar de pauta todos os meus projetos, sem exceção. E todos são projetos liberais. Então, o governo está fazendo exatamente aquilo que no plenário ele critica que o PT faz, que é oposição por oposição. Não interessa qual é a pauta, ele obstrui porque é inimigo. O governo Bolsonaro boicota projetos liberais por birra. É bom que isso fique claro. Retiraram de pauta um projeto meu para ter ponto eletrônico para servidor. O governo Bolsonaro não quer que o servidor público seja fiscalizado. Retiraram um projeto meu para diminuição de impostos que são gastos em serviços municipais. E é um pouco complexo, mas vou tentar dar uma pintura geral aqui para vocês. Hoje, os municípios gastam cerca de 5,25% de serviços que são ou do Estado ou da União. E isso não deveria acontecer. O município tem que prestar serviço municipal. Infelizmente, isso acontece. O município mantém os serviços que não são de sua competência. E você tem um aumento de imposto em razão disso. O que eu defendo é que esse serviço obrigatoriamente passe para o Estado e para a União. E que seja proibido que o município preste esse serviço para que ele consiga, consequentemente, diminuir a alíquota no projeto que eu proponho do ISS para que os outros entes federados tenham essa competência. Porque eles têm mais orçamento. Fico até constrangido de falar isso tudo aqui em Minas Gerais, do lado de uma deputada estadual. Mas os Estados e a União têm mais, em regra, mais recurso para prover esses serviços e tem a competência constitucional de prover esses serviços que o município não tem. Também retirada de pauta. Então, vários projetos nesse sentido barrar o meu parecer contrário à criação de novos cargos para a Justiça do Trabalho. O governo pediu para retirar de pauta. O governo quer que tramite o projeto para criar mais cargos na Justiça do Trabalho. Sendo que a demanda despencou. Graças, aliás, a um secretário do governo, Rogério Marinho, quando era deputado, relatou a reforma trabalhista. Então, existe essa pressão e existe esse boicote, existe esse trabalho. A minha sorte é que o governo é muito desorganizado. Então, eu consigo aprovar mesmo assim. A minha sorte é que o governo não existe na Câmara. É uma bagunça. A oposição ri. A oposição não sabe o que fazer. Eu chego lá do lado do orlindo Quinalha, ele fala, não sei o que eu vim fazer aqui. Se eu fizer alguma oposição, eu atrapalho o governo. O que quer dizer? Se eu fizer alguma oposição, eu ajudo o governo. O bancado do PSL já está fazendo o meu trabalho. O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui? O Freixo fala, eu quero ser prefeito logo para sair disso aqui, porque eu não tenho o que fazer, eu quero discursar, eu quero obstruir, o governo vai tudo sozinho. Então, nem para isso, nem para atacar projeto bom, nem para retaliar politicamente, o governo tem competência política dentro da Câmara dos Deputados. Mas outro ponto também, interno, em relação ao projeto de lei de abuso de autoridade, em relação ao COAF com o Moro. O meu próprio líder, partidário do DEM, chegou, pô, quem tem certeza que não tem como, sei lá, votar com a gente. Não tem, não tem, não tem jeito nenhum, você vai estar falando, não tem jeito nenhum. Mas não tem mesmo, não tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum. Mas você não quer participar de nenhuma comissão a mais, está bem, estou de boas, não aguento mais, aliás, não consigo acompanhar já tudo que eu estou. Então, está bom. Mesma coisa, por exemplo, quando foi votada a questão, ou mesma coisa na Lua também. Praticamente todos os líderes vieram e falaram, pô, fala para a MBL baixar um pouco o negócio do fundo eleitoral na Lua lá, o governo já topou mandar mais, já fez o acordo com o presidente da Câmara aqui para mandar mais, vocês estão enchendo o saco aí e tal. Pô, fala aí, fala para os amigos do Novo também, parar de bater, que está, pô, você que conversa, é engraçado como eles se referem com o Novo, você que conversa com esses banqueiros aí, fala para eles, pô, parar de bater aí e tal. E é engraçado a imagem que os outros parlamentares têm do Novo, principalmente do Centrão, de que não, eles são contra o financiamento público porque está cheio de banco, então, todos os candidatos do Novo já saem com um bilhão do Itaú fazendo campanha. E aí o cara, fala lá com os caras dos seus amigos banqueiros, pô, fala para dar um... Ele acha que eu chego, sei lá, no presidente do Itaú, chego no Setúbal e falo, ó, seguro Novo aí e resolvo. E aí, segura... Tem, essa pressão tem, você precisa lidar. O grande problema do parlamento é que essa pressão é predominante das corporações, ou seja, a minoria organizada elege representantes, faz pressão e a gente toma dinheiro da maioria desorganizada, é basicamente isso. Então, sindicato, associação de juiz e de promotor é o que mais tem. Por que o que mais tem penduricalho, o que mais tem privilégio é o Judiciário e o Ministério Público? Porque são as corporações mais organizadas que mais atuam dentro do parlamento. Então, é o cara que mais está lá todo dia enchendo o saco. Eu, por exemplo, sou relator de um bônus de 30% para o Ministério Público, nem sei do que direito. E aí vem o pessoal, pô, a carreira está desvalorizada. Você deu um Google em mim, pelo menos, antes de vir conversar comigo? Porque a carreira está desvalorizada. Não, mas, pô, veja bem, são só 2 bilhões de orçamento, é um negócio mínimo ali. Só 2 bilhões, né? Pô, que isso? Acabei de pagar isso na padaria aqui, na esquina. Só 2 bilhões. Mas não tem conversa com você mesmo? Falei, não, claro que tem, para projeto bom. Então, é isso. A corporação toma, e enquanto a gente não tiver uma corporação, é o que o MBL tenta ser, é uma corporação liberal, que vai lá encher o saco para pressionar o parlamentar para outra pessoa. Mas, enquanto nós não tivermos mais organização dentro da maioria da população, ou para representar os interesses da maioria da população, também não vamos nos iludir, a gente nunca vai ter a maioria da população organizada. O cara acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha, e não vai discutir política no dia a dia dele, porque ele não tem tempo, ele não tem saco. E ele tem o direito de não ter tempo e não ter saco. Sou liberal e defendo o direito do cara não ter tempo e nem ter saco de discutir política. Agora, a gente precisa se organizar, nós que temos esse intuito, nós que temos esse ânimo de estarmos aqui, em vez de estar num churrascão, nós temos o dever moral de termos a consciência do que está acontecendo e nós organizarmos para ser uma corporação mesmo, de pressão, de estar lá no parlamento e lotar a galeria com um monte de liberal enchendo o saco de deputado. Aí a gente vai conseguir um negócio, sim, vai ser louco. Ok, só um minutinho. Porque a vida não é um arco-íris. Já estão me enforcando aqui no tempo. Só queria falar que eu sofri pressão da comunidade japonesa, porque eu fui o único deputado japonês eleito numa bancada que antes era de 15, e que agora eu preciso ir em um monte de evento tomar saque, e que o pessoal fala, não, só mulher pode votar em mulher, só negro pode representar negro, só gay pode representar gay, e eu descobri que esse sistema para mim seria maravilhoso, porque São Paulo tem um monte de japonês. Uma das coisas que eu mais escuto no Senado, inclusive entre os assessores e tal, é, poxa, que falta faz o Romero Jucá. Por quê? Porque o Romero Jucá era alguém que entendia as pautas, que sabia negociar, que fazia consenso, que fazia a casa andar. Ou seja, está faltando este tipo de nome no parlamento, pelo menos no Senado. Pessoas experimentadas que possam azeitar a máquina da política. Portanto, o que a gente vai ver daqui a três anos, na minha opinião, é uma das duas coisas. Ou a gente vê a volta de certos caciques partidários, que foram varridos dessas eleições, mas porque as pessoas vão entender que eles são importantes para a formação do consenso e o andamento das pautas, ou a bicicletinha vai continuar trombando e vai se trocar o resto do um terço do Senado por gente nova. Então, a gente está diante desses dois caminhos para o Senado nos próximos três anos. Eu ouvi uma definição de Romero Jucá que é perfeita. Vamos tomar o mercado financeiro. Três segundos, presidente. Caça a palavra do deputado. É o seguinte, o Romero Jucá, ele é maravilhoso, ele é ótimo, ele é inteligente, ele articula. O problema é que ele cobra uma taxa de administração muito alta. A CIDADE NO BRASIL